A sua visão em relação a estas declarações de Ndambi Gabuz. Ndambi Gabuz era um dos homens mais esperados e chegou o dia. O que nós podemos questionar é em relação a esta declaração que houve aqui em relação a guerra às políticas. O que é que nós podemos analisar quando temos um filho de um chefe de Estado que diz que a PGR está a ser usada como um veículo para atacar a minha família? Bom, é assim. O que está a acontecer é o seguinte. É uma questão de estratégia que a defesa está a usar. Sob o ponto de vista do público, naturalmente, que o julgamento chegou a um ponto decepcionante. Naturalmente, digo isso porque, como público, o público quer ver, quer alguma celeridade, sobretudo na confissão e na dimissão dos fatos, assim, de forma automática. É por isso que o público foi muito mais, não digo condescendente, mas foi muito mais confortável para o público ouvir, por exemplo, o rio Inhangumel, que é um rio mais expansivo, mais extrovertido e que ele permite, nessa extroversão, digamos, deixar pontos, digamos, em que o véu é descortinado. Esta estratégia que a defesa está a usar é decepcionante para o público, mas, sob o ponto de vista da tática que adotaram, é uma tática perfeita, sob o ponto de vista da defesa. Por quê? Porque, quanto mais silêncio houver, é quanto mais se coloca em causa ou à prova o Ministério Público. O que está a acontecer agora, para além do réu, o Ministério Público também começa a ser co-participante do julgamento. Significa que, em parte, o Ministério Público também está colocado à prova. Então, significa, do seu ponto de vista, eu penso que aqui são juristas, gostam dessa matéria, deve ser interessante este momento. Por quê? Porque é um momento crucial para se verificar até que ponto é que o próprio Ministério Público tem maturidade suficiente, digamos, na acusação que traz por aqui. Portanto, eu penso que é um momento crítico, um momento de viragem, porque nós tivemos dois primeiros réus, que foi, digamos, uma audição linear, uma audição, digamos assim, quase que muito transparente sob o ponto de vista dos fatos colocados. Agora, nós aqui temos um momento diáfano, temos um momento um pouco tenebroso. Agora vai, neste momento, o Ministério Público provar que, de fato, fez a perícia suficiente. Eu digo isto por quê? Digo isto porque já existia uma análise muito interessante, aqueles que gostam de acompanhar alguns artigos sobre esta matéria, do André Thomas Hansen, que ele dizia que este julgamento era um bocado prematuro, que era prematuro porque ele achava que existia alguma imaturidade pericial para que este julgamento fosse marcado. E isto é comprovado? Existe essa imaturidade pericial na instrução do Ministério Público? Não, vamos ver. Hoje ainda estamos, digamos, este é o terceiro réu e penso que ainda temos muito, muito para verificar. Mas eu penso que não vou dizer que foi imaturo. Eu penso que a acusação que foi lida me pareceu muito bem articulada do Ministério Público, mas essa acusação agora está a passar pelo crivo da confrontação. Então, quando esta acusação é confrontada por uma tática, digo uma coisa, uma tática muito bem engendrada pela defesa, naturalmente que, do ponto de vista público, uma tática perversa, mas é o trabalho que ele tem que fazer. É uma estratégia do negacionismo como uma forma de, digamos, até certo ponto, desacreditar um bocadinho a acusação do Ministério Público. Mas há uma questão bastante interessante, em meio a tudo isso, são as alegações contra a outra parte política que detêm o poder neste momento. O que é que podemos analisar? Muito bem colocada, Romeu, essa questão. Porque uma das questões de desacreditar a acusação é justamente puxar a questão para dizer que a acusação tem sustentado o pedestal da acusação, é um pedestal político, uma tramoia política, uma cabala política que esteve por detrás da fundamentação da acusação. A questão aqui não é propriamente a defesa acredita que seja isso. A questão é que a defesa tem certeza que ao colocar as questões nesse prisma, há um julgamento político e público, há um julgamento público que vai ser feito em relação ao próprio Ministério Público. E também vai se alimentar um grande debate fora da esfera do tribunal. Portanto, há de fato uma necessidade e há de fato uma tática, uma intenção muito clara da defesa para que este julgamento também seja feito na esfera pública. E o julgamento público tem uma relevância muito grande. Por quê? Porque nós temos um juiz, vamos agora falar um pouco do juiz, nós temos um juiz que ainda tem alguma, digamos, está ainda numa fase de algum crescimento, de alguma projeção, digamos, de carreira, e naturalmente que não vai ser tão, digamos, vai ser alguma questão relevante para ele próprio a forma como o próprio público reage ao discurso do próprio julgamento, não é? E nós vamos ver isso. Então, se nós formos ver a própria postura do próprio juiz hoje, se me permitisse fazer essa análise, há uma ligeira condescendência, não ligeira não, uma acentuada condescendência do juiz. Tem algum romance diferente do que era antes? Naturalmente, eu noto claramente da parte do juiz uma condescendência maior para este réu do que os outros anteriores. Por exemplo, a questão que foi colocada, que o Ministério Público coloca, e que agora o Ministério Público foi colocado em uma camisa de forças, porque o próprio juiz, digamos, anuiu o protesto da defesa, quando a defesa diz que há perguntas sugestivas, e também, por exemplo, quando a própria magistrada, ela diz que o réu estava a faltar a verdade. A defesa, digamos, ela contesta e diz que não pode tirar conclusões, avançar sem conclusões. E o juiz vai anuir isso, mas se nós formos a ver, é o mesmo juiz que, em relação ao Teófilo Nyangomel, usou uma expressão que foi muito bem conhecida, que disse ao Teófilo Nyangomel que tinha uma grande habilidade para manipular as coisas. Isso são palavras do próprio juiz, não é? Se o juiz assumiu essa postura de julgar até, digamos assim, a estratégia do próprio réu em responder, não pode, de forma nenhuma, colocar o Ministério Público numa camisa de forças. Portanto, o próprio juiz está a empurrar o Ministério Público para uma situação de estar entre as espadas e a parede. Portanto, eu penso que, ah, hoje é um dia interessante porque algumas coisas se vão revelando que, enquanto o julgamento era conduzido de uma maneira mais ou menos uniforme, sem muitos sobressaltos, em que havia a grande cooperação dos réus, digamos, o Ministério Público e também o juiz da causa, estavam um pouco mais tranquilos. Agora, com um contra-ataque, como se fosse no futebol, estamos a notar que vão-se também sobre-emergindo algumas deficiências e algumas faltas de engrenagem, digamos, na articulação do Ministério Público e na articulação do juiz da causa. Mas eu acho que hoje é preciso, e penso que, para além do benefício da dúvida que deu ao Ministério Público para apresentar a maturidade da sua acusação, também hoje eu noto que existe alguma regressão da prestação do juiz que parecia muito boa nos seus primeiros réus, mas nesta eu noto um vacilar e noto uma desaceleração na retidão, na coerência e, digamos, na autoridade que ele mostrou até hoje. E como avaliar a presença do antigo chefe de Estado Armando Guibuza neste julgamento de seu próprio filho? Bem, é assim, em política aquilo que parece ser não é. Então, logicamente, se nós formos a falar do ponto de vista legal, vamos dizer que não, ele tem o direito de assistir, digamos, o julgamento do filho, é natural, por aí fora, mas em política o que parece ser não é, eu já disse. Então, não coloco em causa nem fora da estratégia da defesa a presença e, depois, a posição em que é colocado o próprio ex-chefe de Estado. Foi propositada essa estratégia? Numa posição central, numa linha central para o juiz e para o réu. Portanto, penso que tudo isto não pode passar despercebido, mas não quero adiantar muito sobre isso, mas eu acho que isso pode ser analisado com algum detalhe, não é? Mas, de todas as formas, como é que espera para as audições seguintes com este sinal?